Oi gente, me chamo Eduardo e estou aqui para convidar vocês para o programa do estágio Simens Energy 2023. Mas antes, separei algumas coisas que vocês precisam saber sobre essa global. Venham comigo. Aqui na Simens Energy, acreditamos que a cultura inclusiva tem o poder de dar vida ao nosso propósito. Nossas várias redes de funcionários em nossa organização constroem comunidades inclusivas e promovem alianças. O Etnia e os Aliados é um dos projetos que mais temos orgulho. Nossas redes étnicas em todo o mundo desenvolvem e alavanca os talentos dos diversos funcionários em todos os níveis da organização. Pensando em um caminho para o futuro de sucesso, criamos o projeto Energia do Amanhã. Essa é uma estratégia da nossa empresa, no qual nos comprometemos a nos tornar a empresa de tecnologia de energia mais valiosa do mundo. Se assim como nós, você também quer fazer a diferença, inscreva-se em nosso programa de desenvolvimento de talentos Simens Energy 2023. É para você. Ajude a liderar a transformação de energia.